O 25º dia da vida consagrada será celebrado em 2 de fevereiro. Em preparação à data, a Conferência dos Religiosos do Brasil organizou um material para a celebração de um trido. O material pode ser utilizado em momentos orantes da comunidade religiosa, preferencialmente nas vésperas ou em um horário prévio à realização das missas na comunidade eclesial, favorecendo também a participação de todo o povo de Deus. O documento do trido também oferece mensagens para a reflexão da presidente da CRB, irmã Maria Inês Ribeiro, e do presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, Dom João Francisco Salme. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.